Olá pra você que acompanha a TV Teresina Diário. A partir de agora iremos comentar as principais notícias que foram destaques do portal Teresina Diário. E pra isso vamos contar com a Lorraine Menezes. Tudo bom, Lorraine? Tudo bom, Tiago. Hoje a gente tem muitos destaques da semana. O primeiro deles a gente vai falar sobre a flexibilização do uso de máscaras aqui na capital. A gente vai falar também sobre a Esquadrilha da Fumaça que acontece mais tarde aqui em Teresina. Sobre o Encontro Nacional de Foguetes que também está acontecendo aqui na capital. E já começando falando sobre essa flexibilização do uso de máscaras. Foi decretado na última quarta-feira um decreto assinado pela governadora Regina Souza. Que o uso de máscara fica facultativo em espaços abertos e semiabertos aqui no Piauí. além dos fechados. A gente vai conferir o decreto. Coloca pra mim produção. E aí de repente vocês perguntam quando e para quem a máscara ainda continua obrigatória. Permanece obrigatório o uso de máscaras em unidades hospitalares, consultórios, em locais de atendimento de saúde. E também em transportes coletivos, públicos ou privados. A máscara é obrigatória em qualquer espaço para idosos, gestantes e imunossuprimidos. O COE levou em consideração para tirar a obrigatoriedade de máscaras aqui no Piauí. Em lugares fechados a redução dos casos de Covid-19 que reduziu para 7,89% aqui no Piauí. E além disso, é importante ressaltar esse questionamento das pessoas. Pode tirar da tela pra mim produção, decreto? Esse questionamento das pessoas se ainda deve ou não. Até porque nós temos além da Covid-19, nós temos também a varíola dos macacos que está aqui nos aflingindo, nos preocupando. Então além disso, o que mais a gente tem em destaque aqui no Terezinha Diário, Tiago? Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Agora vamos falar sobre segurança pública. Fizemos um pequeno levantamento policial, referente a nove dias aqui na capital, que teve um aumento nessa questão de violência. Foram registrados 16 homicídios somente entre os dias 14 de agosto e o dia 23 de agosto. Olá, Lohane, no dia 14 foram 5 homicídios em menos de 24 horas. Foi na semana muito atrasada. Isso é um dado muito forte, são dados preocupantes. Mas, já de outro lado, a segurança pensando em melhorar, em garantir essa segurança pública para a população, 240 cabos foram formados em sargentos também no dia 25, que foi comemorado o Dia do Saudado. Sim, e aí teve também essa questão da sede da guarda, né, Tiago, aqui na capital, que foi inaugurada, é isso? Isso, foi inaugurada a sede da guarda municipal aqui em Terezinha também na quinta-feira, dia 25, para reforçar aí ainda mais a segurança das pessoas aqui na capital. Fora essa inauguração, também tivemos a inauguração da sede própria da guarda ambiental, que foi instalada lá no Parque Zó Botânico, na zona nordeste de Terezinha, né? Sim, interessante que essa questão da segurança pública aqui no estado é uma situação bem complicada. Teve também uma apreensão de armas aqui, não foi isso, Tiago? É, foi um levantamento realizado no caso da Polícia Militar, que foram 659 armas de fogo em 2012, em 2022, perdão, somente aqui no estado do Piauí, teve uma alta de 31%, levando em conta um dado positivo, né, que foi tirado de circulação essa grande quantidade de armas. Sim, sim. E além disso, a gente vai falar também sobre outros assuntos, né, isso, Tiago? O que mais a gente tem aí de destaque dessa semana? Bom, agora vamos falar de cultura, né? Aqui em Terezinha está sendo realizado, né, o Festival de Fogueiros, né, o Encontro Nacional, que está aí na sua 44ª edição. E o que é que tem de novidade nessa edição? Então, Tiago, o tema, a gente vai começar falando primeiro sobre o tema, né, o tema da festa esse ano foi o Mimbó, está acontecendo, perdão, Mimbó de cores e fitas, homenageando a tradição, a tradicional manifestação cultural do Piauí, que é o pagode do Mimbó, né, lá no Quilombó de Amarante, que aí resiste, né, e preserva a sua cultura a mais de 200 anos aqui no Piauí. E está acontecendo uma vasta programação, já tiveram vários shows, teve Joel, antes de ontem, ontem teve Solange Almeida e outras bandas. E hoje, né, haverá outras bandas também, Antônio do Arcodeon, Mel Tenório, Valdo e Felipe, Anderson Rodrigues, e sábado e domingo, mais festividades para o pessoal curtir. Além disso, de lazer, de diversão, para o povo terezinense, a gente vai ter hoje o quê, Tiago, aqui na capital? Bom, todo mundo estava com saudade, já era, né, era uma data no calendário que todos os terezinenses esperavam todos os anos, né, que é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Sim, inclusive a gente tem um VT, vou pedir a minha produção preparar, mas antes da gente colocar na tela, é importante frisar que a última exibição da Esquadrilha da Fumaça aqui na capital piauiense foi em 2012. Muitas pessoas que estão comentando, né, nas publicações, estão repostando alguns vídeos sobre o ano de 2012, estão falando dessa saudade, né, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil e aos 170 anos de Teresina. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira fará uma apresentação no espaço aéreo aqui na capital, que vai acontecer ali próximo ao Teresina Shopping, eles vão sobrevoar ali no Rio Poti e as pessoas podem conferir da Arena do Teresina Shopping a partir das 16h30 de hoje. Vamos conferir o VT? Em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil e aos 170 anos de Teresina, a nossa Força Aérea Brasileira estará presente com a fantástica Esquadrilha da Fumaça. Dia 26 de agosto, a partir das 16h30. Apoio, Força Aérea Brasileira, Prefeitura de Teresina, Armazém, Paraíba. E todo mundo que quiser assistir terá acesso gratuito. Você vai lá, Tiago? Com certeza, um espetáculo aí que ficou na memória, que fica na memória de todo teresinense, né? E a saudade também apertou. O que mais o povo que está acompanhando a gente pode conferir aqui no Teresina Diário? Bom, amanhã, lembrando, reforçando, que vai ter a inauguração do viaduto lá da Tabuleta, né? Uma obra super esperada que o prefeito de Teresina está entregando aí para a população, que vai facilitar muito o deslocamento das pessoas da Zona Sul ao centro de Teresina e outras regiões. Exatamente. Além disso, a gente tem aqui, semanalmente, uma programação muito vasta para você que nos acompanha. Às terças-feiras a gente pode conferir o que é exatamente, Tiago? Todas as terças-feiras nós temos uma transmissão ao vivo, o Teresina Diário Entrevista, que sempre recebe personalidades e agora, neste período eleitoral, está recebendo aí vários candidatos. Você acompanha a partir das 8h da manhã, através da TV Teresina Diário, nossas plataformas digitais também. Além disso, a gente tem agora o Papo Aberto, que é o nosso podcast e você pode conferir também na TV Teresina Diário, além de poder ouvir através do Spotify, lá nós estamos com o Papo Aberto TD. Inclusive, ontem a gente teve esse momento aqui e nós falamos sobre... A logosofia. Exatamente, que é uma nova forma de conceber a vida e uma forma de sentir a vida. Essas e outras notícias vocês podem conferir também nas nossas colunas. Nós temos também colunistas que falam sobre cultura, sobre saúde, eventos e muito mais. Então, pessoal, continuem ligados aqui na TV Teresina Diário. Curtam a nossa fanpage no Facebook, vai lá no Instagram, segue a nossa página também. E fique muito bem informado no teresinadiario.com. E se você, Lohane, perdeu algum vídeo, algum programa, vá no YouTube. Sim. Todo o nosso conteúdo está lá disponível para vocês. Exatamente. E o nosso informe semanal vai ficando por aqui. E a gente se encontra mais uma vez na próxima sexta-feira. Tudo bem, Lohane. Um abraço para vocês. Até mais. Até a próxima.